E aí E aí Beleza temos que encontrar o nosso chapéu de palha ainda nessa ilha misteriosa aqui E aqui Quem não viu a primeira parte vou deixar o link abaixo desse vídeo beleza Ah molezinha bora ver molezinha mano Temos que encontrar a garota que roubou o chapéu dele de palha né Primeira parte aquele barca dele caiu ali na ilha misteriosa Vamos nessa vou salvar aqui o jogo Não posso deixar de salvar Beleza E vamos continuar essa aventura né Ele tá doido pra grelhar esse caramujo aí ó É ele quer encontrar primeiro o chapéu de palha dele pra depois comer aqueles bichinho Tadinho Bora ver o que é isso aqui Tem mais daquelas rochas quadradas Será que tem algo dentro Tem um desenho estranho nela Pode ser algo muito ruim Tem um Que porcaria é essa, hein? Que porcaria é essa? 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 Essa aqui eu vou botar um ataque. Pô, tira nada, mano. Vou botar esse ataque aqui, mano. Quatro mãosada na cara. Toma. Eita ferro, vai piorar, hein? Que porcaria é essa? Que porcaria é essa? Que porcaria é essa? Vou botar esse raio aqui, ó. Tirou bastante, hein? Tô colocando habilidade, meu irmão. Vou colocar aqui uma senha aqui. Caraca, mano. Mais três, hein? Mais três, hein? Ataque. Ataque. Eu vou colocar nele, mano. Opa, só um tantinho, mano. Tchau, mano. Bom, agora é só um ataque, só que mata ele. Foi sim. E aí, mano, esse vai ser sinistro, hein? Não, vamos lá. Rápido. Não sei. Vamos lá, vamos lá. Vou colocar mais um tempo. Tem que ficar bem nisto. Como você está indo? Nada tem energia de energia. Veja que depois a partir do marco de fogos, nós temos duas vezes porque o golpe 그러니까 ele. Que sobra é lindo. O que é isso? 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 Então, você vai matar a todos os inimigos! Não deixe o ataque! Não deixe o ataque! Cara... Hahahaha! Eu tenho certeza que você está bem, mas... Eu não tenho certeza de que os inimigos e os inimigos... Ah! O que... o que... o que... o que... Tem um cilindro de queimado. Se você não fugir, é possível. Venha! O que você está fazendo? É aqui. Venha! Tá, a exploração da ilha é misteriosa. O Siguan é misterioso. O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? É o que você está fazendo? É o que você está fazendo. É... Eu acho que você está fazendo o seu destino. É mais um alimento. Ahahahah! Se você tem que pagar, é possível. É verdade? Não tem um negócio. Vamos coletar aqui, mano. Não tem nada para salvar aqui. Eu tenho que salvar. Deixar nada passar, meu amigo. Aqui em torno da casa do homem misterioso. O que você está fazendo? É muito bonito, mano. Aqui é o meu quarto. O que você está fazendo? 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 É muito obrigado, mas... Ahahahah! Você não pode me apoiar? Por favor, eu vou me dar uma boa parte. O meu nome é Adio. O que é o que você está fazendo? É que eu estou fazendo? Do que... O que é você? Lime? Quem é o seu ser? Quem é? Fum... O que é isso? 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 O que você está fazendo, não é só dinheiro. Ahahahah! Não se preocupe. Não tem nada que fazer. Bem, agora vamos para a preparação. Sim. Você tem que comer comida. Não se preocupe, venha. É só salvar ali, senão... Igreja misteriosa... Não entendi... Não entendi...